Deputado Antônio Carlos Arantes, e nós vamos acompanhar os trabalhos. Ata da 48ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 12 de julho de 2022. Às 14h10, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Dr. Jean Freire, Carlos Henrique, Arlen Santiago, deputada Ana Paula Siqueira, deputados André Quintão, Arnaldo Silva, Bartô, deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Boas Casas Pimentas, Celência Trossel, Celise Laviola, Charles Santos, Coronel Henrique, Jean Silveira, Eli Grilo, Dorgal Andrada, Dr. Paulo Duarte Bechi, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Aladar, João Leite, João Magalhães, deputada Laura Serrano, os deputados Leandro Genaro, Léo Portela, Leonidio Bolsas, Noraldino Júnior, professor Irineu, Sábio Sousa Cruz, Tiago Cota, Titor, Luiz Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis. Deputado Carlos Pimenta, segundo secretário ad hoc, procede à leitura data da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Deputado Carlos Henrique, segundo secretário, nas funções de primeiro secretário, ler a correspondência constante da mensagem 209 de 2022, encaminhando os convênios que especificam aprovados na 190 reunião ordinária do CONFAS, do governador do Estado, do ofício 911-2022, encaminhando o projeto 3852-2022, da Defensora Pública-Geral do Estado e de ofício, posto a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei 3842-3851, 3853-2022, requerimentos 11.561 a 11.586, 11.588 a 11.592 e 11.594 a 11.627-2022. O requerimento ordinário 12.79-2022 e comunicações da Comissão de Saúde dos deputados Roberto Andrade Zé Guilherme e Tito Torres. Profere discurso, deputado Carlos Pimenta, não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que, em reunião realizada no dia 6 de julho, a mesa da Assembleia deferiu o requerimento 11.479-2022 relativo à candidatura do deputado Agostinho Patruz ao cargo do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, qual foi encaminhada a comissão especial nos termos do artigo 238 do Regimento Interno. Profere decisão, determinando a anexação dos projetos de Lei 3.664-2022 e 3.091-2021 ao projeto de Lei 13.99-2020, por guardar em semelhança entre si, forma que foram aprovados nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nossos números 11.562 a 1.567, 11.569, 11.570, 11.574, 11.576 a 1.584, 11.597 a 1.608, 11.610, 11.614 a 1.616, 11.622 e 11.627 de 2022. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pela Comissão de Saúde, pelos deputados Zé Guilherme, este indicando os deputados Gustavo Valadares, Leonid Bolsa e Fábio Velar, deputada Laura Serrano para vice-líderes do bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro e Roberto Andrade, indicando a deputada Celise Lavioli, os deputados João Vítor Xavier, Zé Reis, Guilherme da Cunha e Arnaldo Silva, para vice-líderes do governo. E defere o requerimento ordinário 1.279-2022. Nesse passo a presidência, verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 13 às 14 horas, anunciando a ordem do dia, já do dia, levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 13 de julho de 2022, presidência da deputada Rosângela Reis. Às 14 horas e 15 minutos comparecem as deputadas Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, Bartô, Bernardo Bucida, Betão, Celência Trossel, Charles Santos, Cristiano Silveira, Dorgal Andrade, Elismar Prado, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, Elita Arquim, Inácio Franco, deputado Eone Pinheiro, João Magalhães, Léo Portela, professor Cleiton, Rosângela Reis, Sávio Souza Cruz, Virgílio Guimarães. Com a presença de 21 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro, convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Ato da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 14 de julho de 2022, presidência do deputado Cleitinho Azevedo. Às 14 horas e 14 minutos comparecem o deputado Carlos Henrique, deputado Andréia Bartô, Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Carlos Pimenta, Celíncio Tocel, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Orgal Andrada, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, Inácio Franco, deputado Eone Pinheiro, os deputados João Leite, Léo Portela, Eone de Boço, professor Irineu, com a presença de 18 parlamentares. A presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 2 de agosto, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Essas são as atas, seu presidente. Muito obrigado, deputado Andréia Quintão. Em discussão, as três atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na atual ausência, deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Na atual ausência, deputado Virgílio Guimarães. Virgílio está ali presente. Com a palavra, Virgílio. Está com você. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Em primeiro lugar, eu cumpro aqui o doloroso, muito doloroso, em cargo de comunicar à casa, o falecimento da querida professora Inês Assunção de Cássio Teixeira. Uma professora muito conhecida, professora da Faculdade de Educação da UFMG, professora da CUC, UFMG, uma pessoa que teve uma liderança enorme no movimento de professores de Minas Gerais, ajudou a fundar o Sindicato de Contagem, presidiu a entidade dos professores do Estado, e é largamente conhecida pela contribuição que deu ao aperfeiçoamento do ensino, a qualidade do ensino, que foi sempre a sua preocupação. Militante de esquerda, uma militante de todas as causas sociais desse nosso Estado do Brasil, foi militante do Partido Comunista do Brasil, e deixou os seus filhos, deixou, sobretudo, inconsoláveis seus amigos, seus familiares, que têm uma tradição inova em Minas Gerais, na área musical, na área da cultura. Por essa ação, senhor presidente, eu pediria um minuto de silêncio em homenagem à memória da professora Inês Assunção de Cássio Teixeira. É regimental. Minuto de silêncio. Minuto de silêncio. Minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores deputados e deputadas, como os telespectadores podem facilmente observar, a nossa pauta da Assembleia Legislativa está sobrestada nesse momento. Também já de uma certa tradição em nosso país de que nas épocas eleitorais haja uma espécie de recesso branco nos legislativos. Nós vamos começar agora, daqui a 15 dias, estamos começando, já estaremos em plena campanha eleitoral, daqui a duas semanas. E aí, sem dúvida nenhuma, é da tradição haver esse período chamado recesso branco. Eu creio que tal tradição existe, talvez na esfera nacional, em função da necessidade de experimentar e se igualizar em seus estados. Fazendo suas campanhas, em grande medida, pelas eleições. Creio também que mesmo no estado, até numa... Verdade. Tal, talvez numa era onde as nossas secessões, elas são mistas, elas são presenciais e podem ser também feitas à distância. Como no caso, eu pessoalmente, estou aqui participando nesse exato momento. Então, essa tradição, ela precisa ser repensada, porque existem coisas importantíssimas, questões importantíssimas, que precisam ser analisadas antes do resultado eleitoral. Quando, diante de uma certa incerteza de quem vencerá as eleições, nós temos a batalha eleitoral. Mas não temos ainda a batalha política. Não temos ainda aquilo que foi a marca, talvez, de enormes períodos, na própria Assembleia Legislativa, mas também em outros, o que é natural. Isso não é uma crítica ao processo político. O confronto de ideias que se transbordam até a elaboração legislativa, o processo de legislação, tudo isso faz parte do processo político e democrático. E é a defesa da democracia que nos preocupa a todos nesse momento. Não é outra questão central nesse instante. de haver eleições, eleições limpas e ilícitas, e que tenham seus resultados também limpamente aceitos. Mas, é importante lembrar que o próximo governo, ele vai assumir, tem que enfrentar desafios. Por exemplo, o assunto que nos trava a discussão nesse momento, é o projeto de lei do governo atual, o governo de Minas Gerais, que cuida do tema regreito fiscal. Se trata de uma autorização já dada a margem, ao arrepio da autorização legislativa, dada pelo Supremo Tribunal Federal, para que haja o acolhimento das normas do recolhimento fiscal por Minas Gerais. E, com isso, prorrogar o período do novo recolhimento por Minas Gerais das parcelas da dívida com a União. Parcelas, por sinal, é importante relembrar, que são indiscutíveis. São dívidas que existiam em Minas Gerais antes. E que a sua função pela União permitia que o Estado tivesse fôlego para manter em dia as suas obrigações, fazer seus investimentos, pagar as suas contas. Não se trata de nenhum confisco. Não se tratou de nenhum confisco. Foi uma negociação feita naqueles termos, naquela época. Portanto, havia uma renegociação? Claro que sim. Mas achar que é automático da suspensão? É claro que não. E isso marcou todos os governos. Eu falo muito à vontade pelo governo Lula, que também ele cobrou dos estados a responsabilidade com as dívidas e com os compromissos firmados. Mas nesse sentido, isso fez o governo Fernando Henrique, fez os governos que sucederam aqui e Minas teve a felicidade de ter um aliminar no governo Fernando Pimentel, que viabilizou que o governo atual pudesse, em lugar de amortizar as dívidas do Estado com a União, pudesse ter recurso para pôr em dia, corretamente, pôr em dia o pagamento dos servidores públicos, pôr em dívida as obrigações para com os municípios, mas foi à custa dessa suspensão. Ora, a dúvida sobre quem virá o governo é um momento adequado de pensar. Quais os termos que seriam adequados para o futuro? Para o futuro, seja o governo, eu falo, eu sou no PT, meu partido tem candidato, está aí o nosso companheiro, deputado André Quintal, candidato a vice-governador, que espero que tenha responsabilidade de participar do futuro governo Calil, junto com todas as equipes que darão suporte ao governo, nos seus vários aspectos, mas que também terá que dar conta dessa importante questão. se o projeto do governo enviar não é correto, também acho que não é, mas algumas medidas têm que ser tomadas, inclusive aproveitando a boa vontade, já demonstrado por todos, que querem que ninguém, que eu saiba em sem consciência, que é que simplesmente Minas Gerais venha a voltar a quitar, não só as parcelas já compromissadas no acordo, mas até as acumuladas ao longo desse período todo, que ficou sem o seu recolhimento, que iria aumentar muito essas obrigações. Por outro lado, temos que pensar também um sistema tributário mais rigoroso, um sistema tributário que pudesse alcançar nichos de tributação, e sim saber quem será o futuro governador. Por que não aproveitarmos esse período e votarmos algumas questões importantes? Eu tenho defendido aqui com ênfase que, por exemplo, esses modernos sistemas de comunicação, sistemas de comunicação e... esse moderno sistema de comunicação que nós estamos usando nesse momento, que estamos usando nesse momento, pudessem ser tributados adequadamente. Pudessem ser tributados adequadamente. Por exemplo, o Zoom, o Facebook, o WhatsApp, tantos sistemas que poderiam ser utilizados adequadamente, ser tributados. Da mesma forma, exportar serais, poderiam ser utilizados também, e tantos outros nichos, né? Não precisamos de ter a alteração do ICMS. Por que não o imposto de exportação que está pronto para tributar o ouro, tributar a exportação do minério de ferro, que hoje está numa cotação altíssima, né? Se você estiver acima de 100 dólares a tonelada, cabe uma tributação sobre exportação de minério de ferro. O ouro está em torno de 300 reais, o grama do ouro. Por que não tributá-lo também? E isso não implica no ICMS, veja aí, o deputado Arantes, defensor da agricultura, eventualmente, conforme for a cotação do café e a cotação do dólar, cabe ou não uma tributação e exportação. Não precisa colocar o ICMS sobre tudo, sempre, sobre todos os produtos primários e semi-elaborados. Por que? Não o imposto regulatório, que pode incidir ou não, de acordo com a região, de acordo com as circunstâncias em que ele pode ou não ser tributado. Em imensa maioria do tempo, o café, o nosso café do sul de Minas, perderia a sua competitividade se fosse tributado. Portanto, é o momento da incerteza, é o momento de se pensar com maior isenção algumas questões que são, por sua própria natureza, muito polêmicas, que atingem o coração do... o coração das atividades econômicas do governo. Como eu disse, as responsabilidades com o ajuste fiscal, as responsabilidades com a dívida contratada e também os nichos de tributação que podem ser incorporados ao sistema tributário do nosso Estado. Portanto, é o momento em que, estando em eleição, pode haver, inclusive no primeiro segundo turno, não haver disputa política. A tendência é sempre alguém querer sempre um saco de bondade, distribuir benesses. Nem sempre isso é adequado e viável. Eu creio que um amadurecimento agora tem que apelimento às áreas técnicas, às discussões com os setores econômicos, tudo isso. Até porque, se a Assembleia não está em recesso real, o recesso branco é algo que sempre é alvo de ataques, de ser mal visto pela população e ataques por parte da imprensa, que foca plenários esvaziados, comissões que não se realizam e coisas que são naturais. do ponto de vista da vida política, porque a eleição é muito importante, mas nem sempre. Isso é visto como naturalidade. Portanto, vivo aqui acentuado que nós precisamos, ou seja, durante o período eleitoral, ou logo depois, dar respostas para que o futuro governo tenha condições mais sólidas de construir alternativas econômicas, projetos de desenvolvimento, projetos de solução para infraestrutura para os seus desafios na área, tanto na área social ou nas diversas áreas sociais, educação, saúde, segurança, mas também adequadamente ter um plano de pelo menos médio prazo, de quatro anos, para ver atendimento mais adequado aos pleitos e demandas dos servidores públicos. O que eu teria a dizer, senhor presidente, é compreensível o recesso branco, mas dado as nossas possibilidades tecnológicas do convívio das reuniões presenciais com as remotas e, sobretudo, com o funcionamento de toda a nossa assembleia e de suas equipes técnicas que não estão em recesso, que podem perfeitamente continuar atuando para que nós proporcionemos avanços importantes para viabilizar o nosso Estado e não só o futuro governo. Tenho dito. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fada do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno nos Reclimentos Números. 11.628, 11.638, 11.643, 11.647, a 11.653, 11.655, a 11.657, 2022, da Comissão de Segurança Pública. 11.640, e 11.641, 2022, da Comissão de Trabalho. 11.664, a 11.666, 2022, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 11.674, 11.675, 11.679, 11.680, 11.682, 8.683, 11.686, 11.689, 11.691, a 11.695, e 11.697, a 11.722, da Comissão de Direitos Humanos, públicos para fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Direitos Humanos comunica a apreciação concursiva de matéria na reunião extraordinária de 14 de setembro de 2022. Requerimento ordinário de número 1.285, de 2022, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Sou licitando o desarquivamento do projeto de lei número 1.989, de 2015, do deputado Fábio Scherém. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do Regimento Interno. Decisão da presidência. A presidência, no uso de atribuição e reforma do despacho anterior, determina que o projeto de lei número 1.989, de 2015, que havia sido distribuída à Comissão de Fiscalização Financeira, seja redistribuído à Comissão de Administração Pública em razão da natureza da matéria. Fica mantida a distribuição da Comissão de Justiça e os demais atos processuais praticados até o momento. com a palavra para a sua manifestação, deputado Coronel Henrique. senhor presidente, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de formação de forma remota, ouvintes da TV Assembleia, redes sociais. Nesse retorno da nossa atividade legislativa, senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar que, apesar de estarmos num momento particular de pré-campanha eleitoral, a atividade do Parlamento não para. a atividade nossa fiscalizando as ações do Executivo, representando parcelas da sociedade. Isso não para em momento nenhum e venho à tribuna para registrar e agradecer uma solução de um requerimento, requerimento número 7.115 de 2020 de minha autoria de 10 de dezembro de 2020 em que encaminhamos para o Delegado-Geral da Polícia Civil para que houvesse uma sensibilidade e que fosse incluído no rol de peritos criminais da nossa Polícia Civil o profissional médico veterinário. Depois do advento das leis e o reforço das leis de maus-trato aos animais, cada vez mais um profissional que seja habilitado para caracterizar as práticas de abuso e maus-tratos em animais é necessário na Polícia Civil. Além disso, crimes que deixam vestígios animais, por exemplo, o acidente, a tragédia de Brumadinho em que foram vitimados os animais, nós também temos a necessidade de uma equipe transdisciplinar, mas principalmente do profissional médico veterinário que esteja habilitado a fazer a atividade técnica da perícia de maneira adequada. Além disso, esses profissionais, peritos, médicos veterinários da Polícia Civil poderão também emitir laudos sobre fraudes em produtos de origem animal e tudo que envolva essa cadeia produtiva em que a Polícia Civil seja demandada para emitir os seus laudos. portanto, gostaria de informar a esse plenário, informar ao Estado de Minas Gerais que 24 médicos veterinários estão já hoje realizando o seu curso de capacitação na Academia de Polícia. Parabenizar esses colegas médicos veterinários que estão na vanguarda. São os primeiros profissionais médicos veterinários do Estado de Minas Gerais que integram uma equipe qualificada e específica. Esse fato já ocorria em polícias de outros estados e também, especialmente, um quadro altamente qualificado de peritos na Polícia Federal. Minas Gerais atendendo a essa solicitação de um parlamentar que também é técnico. Tem muito orgulho de, como médico veterinário, ter liderado esse pedido que hoje é uma realidade no Estado de Minas Gerais melhorando a qualidade dos serviços que a Polícia Civil entregará à nossa sociedade mineira. Muito orgulho de, como deputado estadual, representar os médicos veterinários nesse momento importante em que a Polícia Civil integra nos seus quadros esses profissionais que, a partir de agora, estarão lá determinados como peritos criminais, médicos veterinários. Parabéns a todos, sucesso no seu curso de formação e que, dentro em breve, toda a sociedade mineira contará com o apoio desses profissionais que cooperarão para que os crimes e que a justiça seja feita. E partiu daqui, dessa Casa das Leis de Minas Gerais, essa atenção toda especial para que o nosso Poder Executivo pudesse complementar essa demanda. Muito obrigado, parabéns aos colegas médicos veterinários, vida longa à medicina veterinária. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a hora do dia ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 2 horas e 43 minutos.